Gente, são 3 horas agora, agora que eu vou limpar a casa, porque não deu pra fazer as coisas de manhã. E boa tarde pra vocês. E eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu tô tentando fazer vlog, vamos ver o que que vira. Ontem eu fiz um pouquinho de manhã, agora eu tô fazendo, hoje é sexta-feira. Aí eu vou mostrar pra vocês, a Mel veio me mostrar o livro que ela fez e achei muito legal. Não, achei legal. Então por que você tá rindo? Porque eu achei criativo. Se tá criativo ou tá engraçado? Os dois. É porque ela acha que eu tô indo, mas tá tirando sal. Vamos ver o que que o pessoal acha? Então vamos ver o que que o pessoal acha. Eu tenho uma idade, né, minha idade, mas já perguntaram se eu tenho 7 anos por causa do meu jeito. E quantos anos você tem, Mel? Pode falar? Pode. 11. Ela fica com receio do que ela pode falar no YouTube. Então, aqui é a capa, né? Se chama livro para te salvar de dias chatos. Tá, desculpa. Tá, então vai. Antes de tudo, numere as páginas. Aqui. Então, aí depois eu vou terminar ele. Eu fiz o seguinte. Peguei um papel cartão. Eu cortei ele de um tamanho. É, color set. Aí depois eu peguei folhas. Dobrei elas no meio. E então depois eu cortei. Aí aqui, ó. Tá até uma marquinha aqui de que eu cortei. E aí, então eu peguei um pedaço daqui. Qual que é o nome disso aqui? É aqueles elásticos. Aqueles elásticos de escritório. Escritório. Elástico de escritório. E aí eu peguei, cortei eles. Uh! Cortei um só, né? E aí depois eu peguei, amarrei. Ó, fiz os buraquinhos. Aí eu amarrei. Pode ser uma fita também. E passei um pouquinho de fita pra depois não desgrudar. Ela me fala que tá criativa. Então, minha mãe falou que tá criativa, mas fica rindo. O que eu acho interessante, assim. Eu acho interessante as ferramentas que ela usa. Eu não faria isso. Eu teria colocado uma fita e amarrado. É como ela amarrou e viu? Que pode soltar, ela vai e põe durex. Mas eu achei muito legal ela se virar. Então, gente, é isso. Vamos ver depois. Ela vai fazer cada página. Foi inspirado em Destruir Esse Diário? Também. Eu também gosto de estudar que... Enrolei. Também foi Destruir Esse Diário, o Livro do Bem. Também tem Um Passo de Cada Vez. Termine este livro. Então, cada um é mais criativo que o outro. Pra pessoas artísticas, criativas. Então, por isso que eu adoro criar esse daqui. Porque eu tô aí precisando de ir na livraria, sabe? Tá o quê? Precisando de ir na livraria. E tá precisando de dinheiro também pra ir na livraria, né, Mel? E aí, Mel? Você queria que falasse do seu canal? Fala aí. Ah, é. Se vocês quiserem ir no meu canal, é só vocês colocarem canal Mel Oliveira. Agora eu tô com vlogs, coisas criativas, dai, né, que é como fazer. Então, talvez eu ensine no meu canal como fazer um livrinho deste. E aí, então, depois eu vou fazendo as atividades que eu mesma faço. Aqui. Por causa que eu destruí esse diário, eu já terminei, então ficou chato. Então, aí se vocês quiserem ir lá no meu canal, eu vou deixar a descrição aqui embaixo também pra vocês. Caso vocês queiram ir lá conhecer... Eu vou deixar na descrição. Ela que me lembrou. Então, se vocês quiserem conhecer meu canal, tá aqui o link na descrição. E se vocês tiverem, como posso falar, é educada, preguiça de clicar na descrição, né, ou não aparecer aí, por causa que algumas coisas aí são meio ruins, né, tipo o meu tablet. A gente aperta lá pra aparecer a descrição, o troço não abre, então, né, só colocar lá, canal Mel Oliveira. Se tiver alguma dificuldade, não é preguiça. Se tiver alguma dificuldade... É, dificuldade ou preguiça. Pelo link. Essa é minha filha. Acho que ela tem preguiça, então acho que as pessoas têm preguiça. Ela lavou a louça pra mim, você tá vendo, né, o jeito que tá. Depois eu dou uma ajeitadinha. Agora ela vai limpar a mesa, porque eu tava com muita enxaqueca e logo depois do almoço eu deitei lá com a Alice. Eu não consegui dormir, mas eu deitei e a Mel cheguei aqui. Ela não tinha feito a parte dela na cozinha, não. Agora ela tá limpando. Três horas da tarde ela limpando a mesa do almoço. Eu falei com vocês, eu limpei aqui a sala, né, limpei do tapete pra cá, porque essa parte da TV eu já tinha limpado de manhã, porque eu fui limpar a varanda e eu lavei a cadeirinha da Alice também. A mochila da Mel onde tá? Então eu lavei tudo aqui, ó, eu lavei a cozinha, eu lavei a área, fiz até um... Fiz um graveio lavando a cozinha, depois eu deixo no vídeo separado. Então agora eu preciso organizar, vou ver se dá tempo de dar uma limpada aqui no micro-ondas, nas portas dos armários e dar uma geral aqui, guardar essas coisas que estão fora do lugar. E eu tenho também que terminar a lavanderia, porque como eu joguei a água, tudo ali, agora eu tenho que limpar aqui. Essa cadeira ela foi limpada de manhã, quando eu lavei lá a sala, já puxei a água pra cá e já lavei ela, porque eu também hoje eu lavei, hoje de manhã eu lavei a cadeirinha da Alice, que tava muito suja, tá secando. Ela gosta de mamar aí nessa cadeirinha. Então agora eu vou secar aqui, tá? E depois eu volto. Viram a mel limpar na mesa, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou precisar limpar de novo. Ó, tá vendo? Eu não vou reclamar, né, gente? Ela ainda tá aprendendo e tal. Então agora ela tirou as migalhinhas, as coisinhas, mas agora eu vou mostrar pra vocês como que fica bem limpinho com o vinagre, tá? É isso, ó. Ficou bem mais limpinha a mesa, com o vinagre, sem sombra de dúvidas. É, eu tenho feito assim, por eu tenho olhado o que que é prioridade, faço o que é prioridade primeiro. Porque assim, ficar com a cozinha mais ou menos assim não é legal. Mas a prioridade era o chão, porque a hora que a Alice acorda, isso aqui ainda eu consigo fazer. E o chão já é mais complicado com ela, porque ela fica querendo pisar e pode cair. E, então é isso. Então, assim, eu já tô satisfeita. A prioridade eu cumpri, a minha meta eu cumpri, que era limpar o chão da sala e da cozinha. Então isso tá pronto. Agora o que der pra eu fazer é lucro. Então é mais ou menos assim que eu ando me organizando, tá? Sou a mais descabelada do YouTube. Gente, não dá, né? Não dá pra ficar fingindo de diva. Não dá. Eu já não consigo... Quando eu tento ser diva, eu já não consigo. Imagina quando eu tô relax. É o seguinte. A Alice ainda tá dormindo, né? Eu pedi pra Mel abrir a janela lá pra ver se ela acorda. Porque já são quatro horas, gente. Daqui a pouco ela dorme demais. Depois da noite... Aff, todo dia ela não dorme antes de meia-noite. Mas até meia-noite eu tô conseguindo fazer ela dormir. Então o que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou organizando o que dá, tá? Então a minha prioridade agora vai ser limpar as portas. Depois eu guardo a louça. Então o que der pra eu fazer agora... Opa! O que der pra eu fazer agora eu vou fazendo e vocês vêm comigo. Tá bom. Olha, gente, quem acordou, a Mel trocou a fraldinha dela pra mim. Ela tá aqui feliz da vida porque ela tá na escada. Eu pus a escada aqui porque eu tava limpando lá em cima. Aqui o sugar ele fica muito engordurado por cima. Então eu coloquei o vinagre e tá de molho. O micro-ondas também tá de molho. Depois eu vou passar pano. E eu já consegui limpar todos os armários. A porta dos armários, da geladeira. Em cima da geladeira, em cima do micro-ondas. Por fora eu já limpei tudo. Aí falta só o exaustor e o micro-ondas. Dentro do micro-ondas. Vocês viram que eu burrifei lá dentro o vinagre, né? Burrifei e deixei enquanto eu limpei toda a parte externa dos armários. Ainda falta limpar aqui a parte da bancada aqui. Desse lado aqui eu não limpei ainda. É igual eu falei pra vocês, é prioridade. Então eu vou limpar agora o micro-ondas. E vai sair toda a sujeira só com o vinagre. Colocando lençol pra lavar. Porque a Alice dormiu e vazou o xixi, né? Então ela já pôs aqui pra lavar, né Mel? Tá fazendo tarefa, Mel? Parou de fazer tarefa pra ajudar a mamãe. É um anjo. Vai lá, faz rapidinho pra você brincar. Então, gente, ó, eu tô lavando esse cestinho. Esse cestinho eu ponho aqui pra pôr louça pra secar. Vocês já viram. Porque o meu mesmo de colocar, ele fica ali em cima. Eu vou até ter que dar aqui lá, porque eu não tô usando. Porque ocupa muito espaço aqui. A pia é pequena, tá vendo? Então, eu tô lavando isso aqui pra ficar. E vou dar uma boa lavada. Não dá pra ficar mais arrumado que isso. Aquelas coisas ficam lá no cantinho. Já falei em alguns vídeos, porque a Alice mexe. Aqui tem lugar pra guardar, mas ela abre, mexe em tudo. Então, não dá pra ficar aqui. E é isso. Então, tá tudo limpinho. Tem um negocinho de gravar. Gente, nossa, escuro. Já até tá escurecendo aqui. Eu vim aqui só terminar esse vídeo. Depois que eu falei com vocês, ó, eu já terminei. Que tá tudo arrumadinho aqui, tá? Então, é isso, pessoal. Tá tudo limpinho. Tudo organizadinho. Não dá pra organizar mais que isso. E... É o seguinte. Agora eu vou tomar um banho. A Mel desceu com a Alice, né? Então, enquanto isso, eu fui lá e lavei o banheiro. E ainda lavei o banheiro. E a sala tá meio bagunçada, porque a Alice tava brincando. A Alice tava brincando, né? Então, a sala ficou ainda com umas baguncinhas ali, ó. Só pra vocês. Roupa que a Mel pôs roupa nela e tirou, pôs outra. Vou terminando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E muito obrigada por passar essa tarde comigo, início de noite. Nem um cafezinho eu tomei. Mas é isso, gente. Agora eu vou cuidar de mim. Beijinho. Tchau.